Bom dia a todos que acessam meu canal aqui é o Wadir e eu queria compartilhar isso com vocês eu recebi um e-mail de Marcelo Carvalho ele comentou boa tarde Wadir parabéns pelo vídeo há uma semana atrás abri uma conta no original recebi um cartão black com R$ 17.100 R$ 6.300 de cheque especial e R$ 16.000 e eu acho que é R$ 880 não R$ 16.080 de empréstimo né um empréstimo pré-aprovado que é aquele lance do empréstimo pré-aprovado deixa entrar melhor aqui que a gente vê melhor 16 de empréstimo então fiquei surpreso com os valores liberados tá vendo é eu só resolvi falar um pouquinho desse assunto porque outro rapaz também falou comigo que eu não lembro o nome dele mas o comentário se vocês procuraram no meus vídeos do original você vai ver que ele comenta que ele também recebeu cartão platino como eu com limite muito bom no cartão platino não vou dizer agora porque eu não lembro eu tô só vendo a resposta dele eu posso até tentar ver agora porque o banco original dá mesmo é crédito para pessoa mas tem aquele lance né para você ter o crédito e você realmente tem que tá assim com o seu score bom tem que tá com toda aquela parte financeira sua bem né tudo funcionando direitinho então gente não é assim e é qualquer pessoa que o banco original claro vai dar o crédito né o crédito depende de alguns fatores né para pessoa poder ganhar esse crédito então eu fiz os vídeos só motivando para as pessoas que querem tentar faça tentem né não custa nada tentar tentar não não paga tentar se você não gostar da conta alguma coisa assim você pega e cancela a conta e aqui tem eu acho que esse rapaz aqui ó comentou olá o ali quando os correios saiu para entregar o seu cartão no código esse rapaz aqui também conseguiu o código de envio atualizou é porque ele já tá esperando o cartão platino dele deixa eu ver se eu vejo aqui quando ele fala também que ele recebeu o cartão platino com um valor tão alto quanto daquela pessoa que eu mostrei a vocês só que o dela o daquele rapaz do marcelo é black o cartão dele o dele o desse outro aqui é platino que são cartões de investidor como o meu também é e eu vou achar ele aqui quando ele foi aprovado e quando ele ganhou o crédito ele me falou rapidamente também me avisou mas teve outros também porque eu não lembro de todos porque eu sinto muito dizer a vocês mas é tem tanta gente falando comigo que às vezes eu até troca as pessoas eu já mandei convite para pessoa que não era pessoa que como pediu convite eu já mandei meu zap para pessoa que não era eu já falei com a pessoa achando que era a pessoa que entrou em contato comigo e não era então eu já me confundo me desculpem é porque realmente tem tanta gente falando comigo que às vezes eu não consigo é eu me engano às vezes me desculpe se eu me enganar é porque eu fico confuso porque eu já atendo os meus clientes do salão minhas amizades e ainda tenho que falar com as pessoas que me seguem no youtube né aí realmente eu posso me confundir né eu sou só um ser humano e eu eu erro também né tá aqui é maciel é comentou olá o código de envio do seu cartão ainda tá na mesma coisa mas é esse maciel que ganhou o cartão platino eu me lembrei muito bem porque eu gravei isso na minha mente que foi algumas pessoas que teve um êxito assim no original eu gravei realmente o dará o de Marcelo o de Marcelo foi um dos melhores créditos né que foi bem alto o crédito do Marcelo e se vê se eu acho não tô tentando achar e E aí E aí a gente vem me criticar às vezes tem pessoas que vem menosprezar eu não gosto se fizer coisas que eu se escrever coisas que não vai me agradar podem ter certeza que eu vou excluir do do que tá escrito eu vou excluir eu posso denunciar exclui bloqueio eu não tô eu não tô afim eu tô fazendo uma coisa aqui de graça tô ajudando as pessoas tô prestando um serviço que eu não tô cobrando nada tô aqui só dando uma força para as pessoas e não tem porque assim ser desagradável comigo né que eu não tô fazendo mal a ninguém aqui aqui eu só tô fazendo bem e nem o mal eu faço aqui só ajudando bom então quando tem certos comentários que eu não gosto eu tiro logo que eu não quero nem tá perdendo meu tempo com isso tem uma pessoa uma pessoa que implicou comigo do score porque um uma pessoa falou que foi fazer o cartão do atacadão e o meu óculos eu arranhei você já viram aí no vídeo dizendo que fui levar meu óculos para trocar a lente e eu tô com um pouco de dificuldade de enxergar letrinhas pequenas para perto isso é normal enxergo normalmente trabalho normalmente mas essas letrinhas pequenininha fica embaçando então até o dia 6 eu vou estar com um pouquinho de dificuldade porque eu tô sem óculos porque sempre quando eu ia escrever para alguém alguma coisa eu colocava meu óculos para ver melhor as letras etc e agora eu tô um pouco assim enxergando um pouco embaçado então as letrinhas muito pequenas e eu fico com um pouco de dificuldade porque eu realmente tô tô sem óculos meu óculos tá na ótica que eu mandei fazer uma lente nova para o meu óculos que ele deu três arranhão grande a grade bateu na no meu óculos numa das lentes e deu três arranhões enorme e eu fiquei com a psicose eu não consegui ficar com o óculos daquele jeito aí segunda-feira eu levei fui na riacho deixei o meu óculos lá fui na riachuelo peguei meu cartão e fui na tacadão e fiz o cartão inclusive eu falo no meu vídeo mas as pessoas preferem criticar né criticar em vez de entender e eu erro eu erro português quando eu escrevo às vezes eu erro eu terminei terceiro ano tudinho fiz curso de teologia mas às vezes eu erro nunca fui bom em português mesmo às vezes é essa porcaria do português e eu posso até não sei algum momento eu posso falar errado sei lá normal qualquer pessoa pode falar errado também isso não isso não vai desmerecer meu conteúdo não quantas quantas vezes a pessoa não escreve aqui errado para mim fala errado inclusive eu tava até falando aqui quando a pessoa escreveu errado porque às vezes o teclado o teclado sugere a palavra e às vezes a pessoa não percebe e vai uma frase errada eu não ignoro a pessoa não vou ficar conversando com a pessoa comentando com a pessoa e dizendo olha o que tu escreveu tá errado não sei que lá que isso é muito chato isso é é muito chato a pessoa dizer na cara da pessoa e assim no lugar onde todo mundo vai ler é muita falta de educação e aqui nesse nesse Brasil nesse Brasil que tá horroroso com quantas pessoas não erram né as pessoas erram muito aqui nesse país então assim eu tô tá certo eu tô aqui numa condição que estou aberta críticas claro mas também eu não sou obrigado a certas críticas e meu canal é um canal de ajuda assim meu canal é de ajuda no sentido assim eu conto minhas experiências minhas experiências servem para alguém se servir para você graças a Deus ótimo aproveite se não se viu para outra pessoa se virar então é isso eu não posso fazer nada se algumas coisas não der totalmente errado não der totalmente certo eu gostaria muito de achar o que ele falou para mim é este rapaz aqui mesmo esse Marcelo ele foi aprovado ele foi aprovado e o cartão dele é realmente o cartão platino deixa eu ver se tá nos primeiros vídeos bem fácil tá lá deve estar aqui no começo que ele fez o cartão dele logo quando eu tava fazendo o meu boa tarde aos amigos e eu acho que ele e gente olha o o processo de análise não é só score não os bancos vão verificar a sua vida financeira no banco central tá pensando que é só score aqui aprova ou não essa pessoa que falou comigo que foi aprovado no atacadão tava com score de 850 e pouco um score desse é um score muito alto e aí para a pessoa ser reprovada num score desse é porque ela tem problema em outro lugar em alguma outra parte financeira ela tem problema essas empresas não só verifica o score da pessoa não é muito mais se fosse só o score era muito eu nem gosto dessa porcaria de score eu vi 3 vezes e só pelo fato de eu ter consultado 3 vezes eles ainda baixaram os 15 pontos meus que eu verifiquei e depois eu fui ver os miseráveis baixaram os pontos só porque eu fui verificar eu nem ligo mais pra isso nem vou mais verificar isso eu fiz dois vídeos falando do score tá aqui no meu canal do aplicativo e do meu próprio score que eu botei no meu canal também eu filmei lá como era e botei eu fiz interposição de tela na tela do meu computador e quem quiser tentar tente né é o risco da pessoa se der certo ótimo se não der se der certo você pode ter sorte como algumas pessoas teve sorte né se não der certo você liga e cancela liga pra lá e cancela é muito fácil cancelar você liga por original e cancela por telefone muito fácil muito simples não tem bicho de sete cabeças aí pra cancelar eu sei que pra mim o banco original está bom está aqui olá Wadi também me aprovaram olha ele aqui ó Maciel tá vendo o SMS é isso que eu tava procurando olá Wadi também me aprovaram com limite de empréstimo e cartão de crédito e cheque especial tá vendo recebi um e-mail da PicPay tá vendo como aconteceu comigo esta pessoa aqui então tá vendo que as pessoas são elas realmente conseguem ou outras pessoas convidam mas não vou ficar aqui atrás tentando mostrar de um por um né que são tantas que do banco original eu fiz vários vários vídeos e tanta gente foi aprovada eu já vi mesmo no meu perfil que no aplicativo fica lá as pessoas ficam aparece as pessoas que eu indico lá e vai mostrando quando elas são aprovadas a quantidade de crédito eu não sei dizer porque eu não fiquei verificando esse detalhe do crédito né mas algumas pessoas diz ele já tá esperando coincidência apareceu de novo aqui ó quando os correios saiu para entregar o seu cartão o código de envio atualizou por o meu código de rastreamento nem dá sinal que foi postado na verdade na verdade só mostra que foi postado não atualiza nada só depois que conclui pronto os correios realmente entrega o meu demorou um pouquinho demorou uns 15 dias mas chegou viu chega numa boa não se preocupe não que os correios vão entregar tá certo então é mais ou menos assim que funciona vai chegar um momento que vai entregar o seu cartão e você vai ter acesso ao seu cartão peraí peraí ele recebeu então o que eu digo a vocês é que é que realmente e se você tiver interesse faça faça o cartão do santa defri aqui ó se eu for relatar aqui dos das pessoas que conversa comigo mesmo milhares milhares de pessoas fez o cartão do santa defri foi aprovado milhares estão tendo aumento aqui se eu for comentar o tiago borges o zenda comentou fui ver o meu agora e tinha mais de 3 mil de limite pré aprovado tá vendo que maravilha quer dizer eu não estou inventando nada você está vendo ó o que eu falo nos meus vídeos é o real aí aqui ó valeu amiga as pessoas vão conversando comigo que tem muita coisa sobre tudo sobre o santa defri sobre tudo sobre as máquinas e a gente vai conversando e muitas pessoas estão conseguindo realmente de fato conseguindo meu pague conseguindo no banque conseguindo fazer o santa defri conseguindo original conseguindo crédito no original eu não adianta ficar mostrando porque são tantas coisas que eu converso tem 300 vídeos no meu canal né e eu tinha tirado 40 e poucos vídeos porque tinha alguma coisa assim que eu falava sobre religião e eu pensei direitinho e tirei aí eu deixei os meus vídeos normais então tem 300 vídeos no meu canal e eu tô sempre fazendo vídeo tô esperando coisas que vão chegar com meus cartão etc pra eu fazer novos vídeos e quando tiver cabelo também vou fazer novos vídeos porque ainda tem produto que eu não fiz vídeo eu não fiz vídeo da salone da progressiva eu não fiz vídeo do botox white da salone eu não fiz vídeo do botox blue da salone eu não fiz vídeo da progressiva de quiabo que estou doido para fazer doido para usar para fazer porque ainda não apareceu cliente que queira fazer tal coisa para eu fazer e quanto ainda tem coisas para falar de cartão tem muita coisa ainda para eu falar e tudo é tudo é questão de tempo né que quando eu for quando eu for pintando eu vou fazendo né então assim eu me sinto lisonjeado muito feliz por as pessoas estão conseguindo alguma coisa quando vê meus vídeos vai e consegue vai e consegue fazer um cartão vai e consegue abrir a conta vai e consegue um bom limite de crédito poxa isso é muito legal e eu me sinto muito feliz de poder estar ajudando as pessoas assim de longe eu boto um vídeo e o meu vídeo de uma certa forma ajuda de longe mesmo isso isso para mim tem assim me dado muita alegria e eu respondo a todo mundo eu não deixo de responder depois eu descobri aqui que eu poderia ver aqui nas notificações porque o youtube não está me dando todas as notificações as vezes eu vou ver eu vou ver lá no vídeo que tem muitas visualizações e percebo que lá tem um monte de gente falando comigo que eu não respondi eu peço desculpa a vocês eu não respondi não foi por culpa minha é porque o youtube não me avisou com a notificação daquele daquelas perguntas que eu não deixo de responder a ninguém e eu sempre procuro responder sempre porque eu me acho na obrigação realmente de responder então se eu puder ajudar eu digo que posso se eu não puder eu digo que não sei claro que eu não vou mentir né que meus vídeos também aqui não está tratando de uma mentira que eu não estou aqui contando mentira que eu não vou estar perdendo meu tempo para isso e tem mais um detalhe né porque o vídeo que eu faço eu mostro o que é né que não tem como mentir você mostrando né aí é demais também né não dá para mentir mostrando então está bem claro que é a verdade então não tem para que assim né me criticar ou alguma coisa como já fizeram né como um advogado me criticou que ele foi dizer como é que pode um simples cabeleireiro é o banco original dá tanto limite eu sou cliente do original há tanto tempo sou advogado e ele não me deu isso e o outro também foi comentar foi comentar dos que eu não gostei eu tirei teve um outro também que fez um comentário assim que eu não gostei também que ele era cliente do Santander Van Gogh que os clientes do Santander Van Gogh são clientes que tem grana que tem bastante grana e tem conta especial que são as contas que paga manutenção mais cara e tem cartões de nível maior e ele foi falar no meu vídeo do cartão Santander que meu cartão aumentou para 15 mil e pouco ele foi falar como é que pode a pessoa dessa com um cartão Santander Free tem um aumento desse limite e eu sou cliente Van Gogh e não tenho um crédito como esse gente eu não tenho culpa o meu score eu já disse meu score é alto é alto teve uma briguinha por causa de uma discussãozinha aqui por causa do score porque eu errei eu botei oito mil lá não o score só vai de um a mil e o meu quando eu fiz o vídeo do meu score era setecentos e noventa e dois aí como eu paguei as coisas do mês meu score subiu para oitocentos e cinquenta e seis eu não tenho culpa que ele sobe meu score porque eu pago minhas coisas tudo em dia o meu cartão Santander Free eu paguei no mês paguei duas vezes eu estava com dinheiro o que custa pagar se você está com dinheiro eu estava com dinheiro eu paguei logo o cartão e paguei uma no banco antecipado paguei alguns cartões não anteciparam porque eu estava com dinheiro do que eu tinha ganho uma grana que estava guardada e eu fui pagando as coisas para ir eliminando então quando você antecipar as coisas tenha certeza que o score aumenta mesmo aumenta mesmo e se você pagar em dias e antecipado vai aumentar seu score isso aqui olha tudo perguntas que eu estou passando tem muitas então é assim gente que funciona não adianta e para que a pessoa fazer comentários menosprezando a pessoa eu sou um simples cabeleireiro mas o banco não me viu assim como um simples cabeleireiro o banco original não me viu porque o banco original não quando foi consultar as transações que eu faço eu tive conta empresarial com cheque com limite de crédito peguei e paguei então eu tenho transações que foram feitas no meu nome tudo em coisas que são feitas e tudo paga direitinho muitas coisas muitas mesmas coisas paga antecipado tenho vários cartões etc então por isso que o banco original achou que eu seria um bom cliente e me deu um limite de crédito nem tanto para você ver que aqui tem uma outra pessoa que o banco original deu um limite muito maior e para ser sincero também eu teria a vaidade de ter o cartão black mas eu já ficaria pensando uma coisa porque o cartão black ele tem uma anuidade muito cara né é setecentos e sessenta real a anuidade do cartão black e essa pessoa se não me engano essa aqui Marcelo Carvalho eu não sei se ele sabe né mas ele vai pagar uma anuidade bem cara desse cartão aí ele diz aqui ó olá Wadi muito bom esses seus vídeos viu o que você está fazendo é eu fico recebendo elogios das pessoas né eu agradeço viu João João Paulo agradeço a Marcelo agradeço a vocês por estar elogiando meus vídeos tá aqui tá ó o dessa pessoa né que também me agradeceu muito porque foi por acaso que fez que é Marcelo Carvalho que fez também e teve todo todos esses limites que tá aqui eu não estou inventando boa tarde Wadi parabéns pelo vídeo tá vendo há uma semana atrás vendo seus vídeos e resolvi abrir uma conta no original recebi um cartão black com dezessete mil e cem seis mil e trezentos de cheque especial e dezesseis mil e oitenta de empréstimo e esse aqui é esse empréstimo que dá aqui ó já é aprovado é só ele decidir que o empréstimo passa para a conta dele é de empréstimo fiquei surpreso com os valores liberado aí aqui ó todos esses valores já estão no aplicativo original fica lá e tudo aprovado tá certo aí aqui tá ó novecentos e cinquenta e oito é o score de Marcelo tá vendo um score bem alto já ele tá chegando perto dos mil que é o limite total aí tem aqui ó novecentos no Serasa Boa Vista tá vendo e quatrocentos e sessenta e dois e pronto tá aqui tudo direitinho é aqui ó aqui ele diz ó é Luan não sei no original mas no Santander você consegue o meu score é 518 no Serasa conseguir cartão de crédito limite de cheque especial e crédito pessoal depois de dois dois meses comprei uma ronda fit uma ronda fit aqui ler mais deixa ver se dá para abrir eles me adicionaram no zap que me adicione no zap que eu te explico melhor tá vendo eu nem adicionei porque eu não tenho planos de comprar nada disso é parabéns cara Marcelo Carvalho por você também ter conseguido o Santander realmente dá muito crédito tá certo eu vou encerrar o vídeo aqui a gente já bateu um papo né sobre esse assunto batendo papo sobre o original e crédito né então as coisas acontecem assim se a pessoa tiver com sua vida financeira bem né tudo pago direitinho o score bom o Serasa bom e no banco central as informações que tiver sobre você for boas né que você não tá devendo nada que você não teve problemas com conta corrente com empréstimos e tudo isso fica lá também no banco central e eles consulta tipo no banco consulta original consulta o Inter não sei dizer se o Inter faz essa consulta mas eu acho que provavelmente ele faz porque ele é banco então é isso um bom dia continue se inscrevendo no meu canal dando likezinho e aí e aí e aí e aí